J.C. 24 horas do Comércio Pós-Cubre de volta, agora é a resenha dos clarecões Começando aqui com o Henrique Gilberto, ao vivo, J.C. 24 horas com você Hoje, quando lá rodei, olhei pra mim e perguntei, ao vivo é as cores O troféu é de campeão, campeão, ó a lava de troféu, vice-campeão, melhor treinador, artilheiro e goleiro menos vazado Aqui está a placa dos homens vazados, Mari Carnibe O campeonato recebe o nome do professor Antônio Rei Neto Aí, e o comunicador Chagas Rabelo Tá tudo bonito, tudo bonito aqui no Comércio Pós-Cubre de volta Aqui está a resenha dos resenhas Olha a turma do resenha aqui, do Júnior Bocão, a turma da TV Turma do resenha, olha só Olha a turma do resenha aí, que bom Olha lá com o meu parceiro Júnior Bocão ali Só um passarinho aqui, já vai ser vingido agora, ao vivo Ó Júnior Bocão, e a resenha do resenha, como é que está por aí? Maravilhosa, maravilhosa, aqui não tem tempo ruim não, casalhão Parabéns à equipe São João dos Pátios, mas também parabéns à nossa equipe Que jogou com muita honradez, vestiu a camisa Foi um jogo realmente espetacular, digno de duas equipes que fizeram as melhores campanhas da competição E pênalti, né? Eu não digo que é sorte, eu digo que o São João dos Pátios teve mais competência E consagraram-se campeão A gente respeita, mas a gente do resenha também sabemos da nossa capacidade E vamos manter esse time forte, trazendo mais reforço para o ano que vem O Júnior Bocão só se aquieta com o resenha campeão dos 42 O resenha é bi-vice-campeão, né? Bi-vice-campeão, mas não tem problema não O próximo e se segure aí, porque a gente vem mais forte Concordo assim, conta isso aí? Concordo com o Júnior Bocão e estamos juntos E aí próximo campeonato a gente vai junto de novo com o resenha Boa sorte, meu irmão Valeu Rafael, resenha, Tião, não deu, perdeu o pênalti, mas faz parte da história, né? Faz parte do futebol, primeiro parabenizar quem faz o grande evento É difícil fazer um evento desse, é fácil criticar Não temos gente para muitos apoiar, só mais criticar, não Parabenizar o São Raimundo e o resenha pela partida que fez Valeu, obrigado, Tião Valeu, Tião, bons valores do nosso futebol Aqui com a gente, agora vamos lá em São João dos Pátios Vamos viajar um pouquinho, vamos até o Futebol Aqui é quarentões, meu amigo, quarentões é isso aí É música, é música ao vivo e aqui no Comércio Esporte Clube Falei ali com a turma do João dos Pátios ao vivo O J.C. 24 horas com você, rapaz É, aqui é com alegria O J.C. 24 horas ao vivo mais uma vez Agora já na turma do assunto de campeão Rogério, que jogo, que decisão, hein? De decisão, de jogo, cara Mais uma vez, parabéns na sua pessoa, né? Pela organização, campeonato perfeito, maravilhoso São Raimundo, bem com as propostas Conseguimos um bicampeonato, graças a Deus Jogo difícil, um dos caras também era muito bom Nos fênaltis, acho que a gente teve mais calma, mais tranquilidade Deu tudo certo, bicampeão Parabéns aí Um abraço J.C. 24 horas ao vivo E a cores aqui, diretamente do Comércio Clube A turma tá na resenha aí, todo mundo de boa aí, ó É muita qualidade, é futebol É os quarentões aí De tão João dos Batos, ó Tudo bem, né, Turma? Tudo bem aí, Turma? Com alegria, com alegria Com alegria, é bom demais Muito bom, muito bom Falar aqui com meu companheiro Pancarino Costa Que fala desse momento importante e especial Onde, olha, cantar uma competição dessa não é fácil Mas graças a Deus chegamos mais uma vez Cumprindo todas as nossas responsabilidades Pois é, Cássia, mais uma vez nós estamos aqui no Comércio, né Logo após o fã de jogo, os da equipe do São Paulo, com os cobrinhos retornados E é disso, nós vamos voltar para o trigo Com a música agora, para essa dançada aí está comemorando E vamos lá, pessoal, curtir o comércio Valeu, valeu Aí, Pancarino Costa, um companheiro de guerra de luta Falando aqui com a gente Eu falo aqui com o vereador Magnoé Vereador, mais uma vez apoiando os quarentões Vamos ser um apoiador de esporte E o nosso serviço atuar ao vivo aqui a todos É isso aí, Cássia Eu queria parabenizar a você Todo o seu espaço Por essa festa bonita Como eu disse no meu discurso É mais um campeonato local Campeonato regional Parabenizar a todos os apoiadores Os patrocinadores e eles Você não queria conseguir fazer essa festa E aos times que participaram Esse final muito bonito, muito competitivo Foi decidido os fênaltes Só que o fato levou Vai nos ensinar parabéns Agora é festa de fraternização E a gente está aí Nosso mandato de esporte E você sabe Seja qualquer mandato de esporte A gente está apoiando Ô vereador, por que tanta referência ao esporte? Porque eu tenho a vivência, Carlos Girão Eu tenho fé no esporte Como você viviu Viveu a dificuldade Você sabe o importante Se algumas pessoas não entendem Por que eu vim da dificuldade É porque eu sei Eu não quero pedir patrocínio E ter a porta fechada na cara Eu sei Eu quero tirar do bolo pra viajar Então esse é o meu papel Enquanto variador Enquanto cidador A apoiar Quem quer Deputar o esporte Com o banho de vida Muito obrigado, meu irmão Parabéns aí Muito obrigado Já está por aqui também Meu outro parceiro Rapaz Meu parceiro de fé De coração Meu amigo Irmão Marconi Alves Um padre desse momento Tão grandioso Que ele vive Na vida particular Na vida política Na vida profissional Eu sou Não tem preço Do que Deus Ali pra gente Bom dia Da cidade de Floriano Dizendo A cada cidadão A cada esportiva Promotor de eventos Promotor de eventos esportivos Que para durante esse segundo semestre O ano que vem vai ter muito mais apoio ao esporte Florianês Você vê a reunião de pessoas em torno desses eventos É muito importante E o que nós temos que fazer é isso É apoiar e dizer que o Florianês está bastante feliz com toda essa movimentação que está acontecendo em torno do esporte O que nós temos que fazer é apoiar Parabéns pelo grande evento Muito obrigado pelo apoio E também por estar praticando a gente aqui Sem dúvida Vamos continuar fazendo esse trabalho Vocês conhecem esse trabalho Que é feito por cada esporte da cidade E nós temos que fazer esse trabalho Começando pequeno Pra gente tornar cada vez mais esses eventos grandiosos Obrigado Brasgonde Boa caminhada Valeu A ordem aqui é o que? A palavra de ordem é trabalho Vamos lá Falou quem sabe Quem trabalha É um esporte alegria Fala aqui com o meu amigo Charly rapaz Ô Charly Ô Charly Fala desse momento especial dos quarenta e dois aqui Fala aí pro nosso internal do Jantas de 24 horas É mais uma vez Como é que se diz assim Um evento prestigioso Mais uma vez um evento aqui Nosso amigo Carlos de Rã Várias e outras vezes que a gente prestigia Esse é mais um grandioso Sendo mais uma vez que não ficou em Floriano Mas a próxima vez nós vamos lutar Pra ficar o título em Floriano também Porque nós merecemos Mas o time foi melhor O time foi melhor dos quatro E estamos aí na luta Parabéns ao Carlos de Rã Parabéns às grandes equipes Parabéns aos prestigiados E próximo ano vamos estar juntos novamente Com fé no nosso Senhor Jesus Cristo Ok, obrigado Charly JC 21 atuando ao vivo E vamos fechar aqui com o nosso parceiro Pegar aqui contra o sol aqui, contra a luz Fala com o meu parceiro Zezinho Ele em todas as tradições do Quarentões Ele tem apoiado a notícia Confecções Não mede esforço pra ajudar o esporte Nos grandes eventos de Floriano E além de apoiar Ainda prestigia com sua presença Zezinho Muito obrigado Do produto que você tem feito aí Pelo esporte Primeiro que eu quero aqui só agradecer A toda a organização dos Quarentões Por essa grandiosa festa aí Que só Você e seus parceiros E seus parceiros fazem aí Então tá aí A sua organização Por esse delicioso evento Ok Manda um abraço Manda um abraço Trazendo seu time Pra brincar na Pra eliminar Zezinho Obrigado pelo convite Você me ofereceu o nome Vocês do Pocão Fã bilhante Amigos 25 pessoas 4x4 Após o campeonato Parabéns Pelos 19 anos Que eu tenho estado em Floriano Então tá marcado em Floriano E vocês A parte fundamental Parabéns aí Seus amigos Pelo afeto O carinho que tem com você E é um grupo seleto Hoje em Floriano Floriano Graças a Deus Eu quero aqui há 40 anos E meu grupo Eu quero parabenizar O grupo não é meu Eu quero que nós todos Parabéns aí Parabéns aí Parabéns aí Valeu Valeu Vamos falar aqui com Fala aqui com o Artileto do campeonato Nil Tinho Fala com a gente aqui Nil Tinho Desse momento importante Na sua vida Já tá a ser 24 horas ao vivo Falando com o Artileto E a competição Vendo por partas Fez 8 gols E Feliz com os gols Nessa idade aí Não é pra todos não Nil Tinho Feliz com os momentos Muito bom dia Carasirando aqui Ao portal O nome aqui do P8 Né Do Hugo e Maurício Né De novo também Da Dourado de Vida O Andr De gratidão imensa Dessa manhã hoje No primeiro campeonato Apesar de você E o Dracalind É uma das maiores Confecções do ano Que tem os palestões Não é fácil ser artilheiro Onde tem um alto nível Como Rogério É Vaninho Paulinho Não é fácil Saló Maurício E eu consegui ser artilheiro Mais uma vez Segundo ano participando Fico feliz Graças a Deus Ao meu elenco Que também foi excepcional Primeiros passos Saló Dr. Hugo deu uma grande Excelente passos né Qualidade Diário Jorge Enfim todos Agradeço todos Meus colheiros Infelizmente Não deu pra gente ganhar o título É mas Vem a artilaria Representando a cidade Vem a minha cidade Vem a minha cidade E a Cristócia Torce por a gente Pela nossa família Os barcos também Gratidão E a você Belíssima competição Campeonato que Tive chapéu Conhecido em todas as regiões Mais de sertão Sul do Piauí E a Rick só torce Pra agradecer mais e mais ainda Ficar um belíssimo Competição Com grandes qualidades Grandes jogadores Da regiões Não é fácil Sou grato Mas o nome de Atleta Newt Tem que permanecer né Atleta tem que fazer só uma coisa Tá vivo Só na memória Só na memória Só gol E se torrado Que as vezes joga no meio dos jogos 40 ainda conseguiu fazer gol Cheguei no assento final Não dá Não é fácil Mas quem nasceu pra fazer gol É isso Resolver e guardar E hoje eu tenho esse gol Mas vem você e Dona Izeto Pantera É Pantera Vascão é Vascão Aqui representa bem Meu Vascão Valeu Um abraço e parabéns Você e todos aí das redes sociais Muito obrigado Show de bola aqui Tá lindo a festa A obrigação Parabéns aos fatos Parabéns também O Vascão Que chegou lá Numa grande final Excelente Show de bola É brincar E aguardar outros eventos Seu nome Caracelã Você sim Tá fazendo a obrigação perfeita Valeu Um abraço Valeu Saindo os partilheiros No campeonato do New Team Opa meu Vitor Agora tá chegando aqui a Boia Fica expedito Já tá a ser 24 horas ao vivo E você aqui fazendo a entrega aqui Do Espeto né É o Branco na Brasa Branco na Brasa viu Com muita satisfação e alegria aqui Com nosso amigo Marcelo Carlos Viral Os prestigiando e dando a preferência Pro O melhor frango da cidade O Branco Brilha Frango na Brasa viu Obrigado Ficaria Aí gente Tô encerrando a participação do JC 24 horas Com você ó Com isso aí ó Com esse cenário bonito Muita gente boa por aqui Participando ainda Para observar a galera Pro JC 24 horas Com você